Hoje eu sou professor da universidade há 15 anos e é muito interessante estar nesse outro lugar. Eu não esperava, não planejei estar aqui, mas é muito bom saber que a universidade absorve, pode absorver pessoas como eu. Era no curso de comunicação social, na época, que a gente tinha uma maior e melhor formação nas áreas de ciências humanas, sociais. O momento que a gente vivia era o momento de ditadura militar, final dessa ditadura militar, e a universidade vivia um momento de abertura, de efervescência cultural, de uma discussão forte sobre os rumos de uma sociedade democrática. E lá fiz parte, então, de um grupo que acabou sendo nomeado, pejorativamente, como estigma, a Turma do Balão Mágico, e nós fizemos muita coisa. Posso citar, além dos vários grafitos pela universidade, que era, o centro de arte em particular, era todo grafitado, coisas também como a rádio universitária, que a gente criou um modelo via uma rádio livre, melhor dizendo, rádio pirata. A gente colocou essa rádio na cabine 8 da Biblioteca Central, com o apoio da biblioteca, com o apoio do departamento de comunicação e também um certo apoio da universidade até onde ela pôde ir. E os microfones eram abertos, livres, então, falava-se muita coisa, muita coisa legal, muita coisa que não se podia. Ficou significativo uma vitória contra a força da opressão, e se até hoje é assim, imagina naquela época ainda com a ditadura em vigência. Então a gente conseguiu uma grande mobilização, e isso gerou, depois de um compromisso da universidade, de criar a rádio universitária, que hoje está aí presente. E eu acho muito importante a universidade, o momento que ela vive, de mudanças, e a mudança hoje vem muito em função da reserva de vaga, das cotas para a escola pública, e negros, indígenas, apesar de ter uma luta muito grande para conseguir implantar isso na universidade, mas é fundamental ir onde que isso vem contribuir para a universidade ser mais diversificada, tal como a sociedade, porque nós sempre fomos privilegiados por estarmos aqui. E é isso. Legenda Adriana Zanotto